Olá, meu irmão, minha irmã, primeiro de outubro, hoje a igreja faz memória de Santa Terezinha do Menino Jesus, doutora da igreja, essa santa extraordinária querida de tantos de nós, né, essa santa tão apaixonante, dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu quero dar uma dica a você, que na descrição do vídeo vai ter pra você dois vídeos do padre Paulo Ricardo sobre Santa Terezinha do Menino Jesus, pra gente conhecer melhor e pra além do senso comum, Santa Terezinha, possivelmente uma das santas mais conhecidas e menos conhecidas da igreja ao mesmo tempo, na sua essência. Então são dois vídeos que ajudam a gente entender um pouco da espiritualidade dela, das razões dela e acho que vale a pena ao longo do dia você acompanhar também, tá bom? Acolho você que está chegando agora nesse canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, muita coisa boa acontece aqui sempre ao redor da Palavra de Deus. E você que está como assinante do nosso site padrimario.com.br já está lá pra você o nosso diário espiritual do mês de outubro, a homilia de cada dia escrita, com as perguntinhas, tudo lá, dentro do nosso site, as orações, você abaixa ou não, acompanha lá dentro ou imprime, como você quiser. E lembrando você também que está lá no site, que nós temos lá quatro formações em vídeo, e-book e caderno de ativação, logo já começam a entrar mais outras, tente não ficar pra trás, tente olhar por lá o que temos já lá dentro, que tem feito bem a muitos corações, né? Queridos, vamos ao Evangelho, então, de hoje. Hoje a igreja proclama Lucas capítulo 10, versículo de 13 a 16, diz assim, Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazino, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnão, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um convite à penitência e à conversão. Deus é tão maravilhoso conosco que Ele se antecipa e nos dá antes aquilo que muitas vezes a gente acredita ser fruto da conversão. Os milagres, as bênçãos. Veja lá você, Jesus está dizendo, Corazino e Betsaida, poxa vida, olha-se lá em Tiro e Sidônia, que vocês gostam de falar mal de Tiro e Sidônia. Se tivessem sido realizados os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se convertido e feito penitência e vocês não se convertem e não fazem penitência. Portanto, o que nós podemos entender aqui? Que Jesus fez em Corazin e Betsaida, milagres, curas e prodígios, antes mesmo deles se converterem, Deus concede muitas graças antes da nossa santificação, para nos estimular a santificação. Quantas pessoas hoje, devotas de Santa Terezinha do Menino Jesus, têm graças e bênçãos para contar de Santa Terezinha? E você talvez já recebeu de Santa Terezinha tantas coisas maravilhosas, mesmo antes e enquanto é, tão diferente da Santa Terezinha. Para quê? Para a gente ir em busca de ser santo como foi Santa Terezinha. Meus irmãos, é hora, é tempo, não dá para ser amanhã, é hoje. Nós precisamos reagir às graças e bênçãos, nós precisamos corresponder aos livramentos que Deus tem feito na nossa vida e às graças que Deus tem nos concedido. Veja, Deus faz milagres antes da gente ser bom, Deus faz curas, Deus dá emprego, Deus, enfim, Deus escuta preces, Deus tem cuidado de nós, mesmo a gente não valendo muita coisa, mas Ele espera de nós a conversão, o fazer penitência. Sabe, se penitenciar de Deus. E o que é essa penitência? O fazer penitência, sobretudo, é a gente ser cristão de verdade. A pessoa acha que fazer penitência é subir a rampa de aparecer do norte de joelho. Baita penitência, mas a penitência cristã nada mais é do que a vida cristã. A vida cristã, ela é penitente. Você viver corretamente o catolicismo já faz de você um penitente, um humilde diante de Deus. E aí, claro, existem penitências. Terminamos agora a quaresma de São Miguel. Uma quaresma é meio do ano, que não é a quaresma litúrgica, mas por que não me dispor a rezar mais e fazer alguma penitência em relação ao que como, bebo, alguns confortos do meu corpo. Então, a penitência é necessária, minha gente, para limpar a gente dos resquícios do pecado. Ah, padre, mas Deus já me perdoou. Claro que Ele te perdoou, mas a tua carne ficou fraca, ficou molenga, ficou apegada no vício, no erro, no prazer. Então, a gente faz penitência não para ser perdoado. Eu já perdoo. A penitência vem depois do perdão, como uma atitude minha, de quem entende assim. Se eu não aprender a ser penitente, humilde, se eu não aprender a me domar, o perdão que eu recebi vai ser em vão. Eu vou estragar ele. Então, fazer a penitência. E aí, nós temos em Santa Terezinha a graça das pequenas penitências. Santa Terezinha do Menino Jesus vai dizendo nos poemas, né? Águia não sou, dela trago apenas o olhar. Passarinho é o que sou. Santa Terezinha do Menino Jesus, ao entrar no Carmelo, viu que ela não era uma alma grande como dos grandes santos do Carmelo, por exemplo, né? Mas ela viu que ela não dava conta de grandes penitências, sacrifícios. Mas ela viu que o coração dela amava desesperadamente a igreja, os santos de Deus, a missão da igreja. E que aí, diante de tanto amor que a consumia, ela aprendeu que na vida simples e cotidiana dela, ainda que ela desse tudo, o tudo dela não era extravagante, como era o de grandes santos. Mas, por dentro, ela podia fazer aquilo com muita intensidade. Então, ela aprendeu a oferecer os sacrifícios da vida e aquilo que custava muito a ela, como uma profunda penitência e por amor a Jesus. Então, foi nisso que Santa Terezinha se tornou uma grande santa. Quando saiu a primeira edição do livro dela, História de uma Alma, um padre lê esse livro e vai, todo animado, até o Carmelo de Elisia dizer para a Madre, Madre, nós precisamos canonizar essa monja, essa Terezinha que morreu aqui. A Madre Rio disse assim, mas padre, se Terezinha foi santa, tem que canonizar todas as outras que estão aqui, porque ela era igualzinha em nós. Ou seja, para fora não parecia, mas por dentro era um monumento de fé, de perseverança, de vitória sobre si mesma. Um dos vídeos aí do padre Paulo Ricardo, que está aí embaixo para você, se chama A Vitória da Graça sobre o Temperamento. Santa Terezinha tão melancólica, tão frufruzinha, foi se tornando uma mulher de profunda fortaleza interior, por amor a Cristo, ao Evangelho, oferecendo isso pelas missões, pelos pregadores, mas naquilo que ela era capaz, no sacrifício que ela era capaz, naquilo que custava demais a ela, que às vezes a martirizava por dentro. Mas ela viveu com intensidade e com amor, a penitência de uma vida cristã coerente. E aí Jesus vai dizer, olha só, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia, que vocês gostam de falar mal do Tiro e Sidônia, vão ter sentença menos dura do que vocês. Cafarnão, Jesus estava morando em Cafarnão. Vocês estão achando que vocês vão ser levados até o céu? Vocês vão ser atirados no inferno, Cafarnão. Vocês não reagem. Gente, quem é que é Tiro e Sidônia na nossa vida? Você sabe que às vezes a gente tem birra com algumas pessoas, algumas coisas, a gente despreza, mas Jesus às vezes olha e fala, é, pois é, se eu tivesse feito por aquela cunhada, por aquele amigo que você tanto fala mal, o que eu tenho feito por você, ele estava mais santo que você. Cuidado, hein, Cafarnão. Vocês estão achando que vocês estão bonitos na foto e não estão, não. E aí Jesus termina dizendo algo. Se a gente quer o céu, se a gente quer a conversão, a gente precisa acolher a igreja. A gente precisa acolher a mediação humana e às vezes imperfeita entre nós e Deus. Jesus diz aos discípulos, olha, quem vos escuta é a mim que escuta. E quem vos rejeita é a mim que rejeita. Quem escuta a igreja escuta Jesus. Quem rejeita a igreja rejeita o Acristo. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meus irmãos, se a gente quer Deus, Pai, a gente precisa de Jesus. E Cristo tem um corpo que é a igreja. Por isso a gente precisa andar em comunhão com a igreja. Não existe cristianismo do meu jeito. Eu acho, eu penso, se fosse ver, hoje em dia eu sou católico mais. É, começou o seu problema. Jesus está dizendo, quem vos escuta. Portanto, se a gente quer escutar a Cristo, a gente precisa escutar a igreja. Na sua doutrina de sempre, no seu catecismo, no evangelho que prega todos os dias. Esse é o caminho que nos faz santo. Esse é o caminho que nos faz salvos. Portanto, hoje, com a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, produz que o nosso coração, que às vezes enxerga como águia, não tenha medo de bater as asinhas como um pequeno passarinho. É Cristo quem nos leva. Ofereçamos as nossas penitências, aquilo que a gente é capaz de sacrificar e amar, em favor da igreja e por amor a Jesus. Jesus merece ser amado. Bendito e louvado seja Deus por Santa Teresinha, que amou Jesus como ele merecia ser amado. um grande exemplo para cada um de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.